E existe muitas maneiras de você ocupar o espaço útil da sua casa. Com a espaço útil que entra pela primeira vez no Shop Tour, que tem este imóvel aqui com exclusividade, com armário, com lugar pra você colocar microcomputador, gaveta, cama e tudo. Quer saber o preço? Daqui a pouquinho no Shop Tour.